A CIDADE NO BRASIL Jesus vai buscar seu povo e eu também quero subir Devemos tomar cuidado se não quisermos ficar aqui Não ande por dois caminhos sem saber o qual vai seguir É só cinquenta por cento que irão morar no corvir Dois estarão no campo, é só um que vai subir Dois estarão dormindo, não só de outros vivem aqui Então é cinquenta por cento que irão morar no corvir Dois estarão dormindo, não só de outros vivem aqui Não sejam dois cinquenta por cento que vão ficar aqui Na Bíblia está escrito Dois estarão dormindo, não só de outros vivem aqui Não só de outros vivem aqui Então é cinquenta por cento que irão morar no corvir Dois estarão dormindo, não só de outros vivem aqui